Música E fica localizado na rua Jota no setor vermelho Quando você chegar aqui e pergunta onde é o setor vermelho Todo o pessoal que trabalha por aqui vai estar explicando para você como você faz para chegar no setor vermelho Aí pega a rua Jota, pega esse corredor e segue o passo a passo aqui Para você saber como você vai encontrar o fornecedor, fabricantes de camisa na malha Fio 40.1 na malha peruana Ele fica justamente nesse corredor aqui E eu estou mostrando esse passo a passo porque muita gente vem comprar aqui no Moda 100 e fica perdido E eu mostrando assim o passo a passo fica bem mais fácil de você estar localizando o endereço aí Desses fornecedores, desses fabricantes que a gente mostra aí nos vídeos Lembrando aí que a gente mostra só empresas sérias que tem pontos físicos aqui para atender vocês Aí a gente vai mostrar qualquer empresa E eu encontrei aqui a empresa Alto Impacto que trabalha aí com moda masculina aí na camisa Fio 40.1 na malha peruana Lá na frente, olha só, a loja aqui fica no ponto estratégico, tá ok? Ponto de referência, olha só, moda íntima aqui e fica no box 65, 67 Próximo às lojas aqui e próximo ao sanitário masculino, tá ok? Esse daqui é o box, olha só, que nosso amigo aqui atende aqui Nosso amigo aí, olha só, Cristiano aí, viu? Fica aqui na parte do atendimento E tem alguns clientes aí comprando aqui com ele na data em que a gente está gravando aqui esses vídeos Olha só, já chegou outro pessoal aí e veio comprar aqui camisa na malha Fio 40.1 na malha peruana, tá ok gente? A gente mostra assim um pouquinho para vocês verem que a empresa ela realmente existe E vocês vão estar comprando aí com empresas seguras e transparentes que realmente existem, né? Olha só, muita gente aí comprando aí com ele O rapaz aí saiu com o saquinho nas costas, né? Comprou aí, faça seus pedidos, venha comprar aqui ou peça online, né? Que nosso amigo Cristiano aí, ele manda para todo o Brasil através de excursões, transportadora, correios Entrega também em Gendlog, dentre outras, tá ok? Como está tendo um bocado de gente comprando aqui, eu vou para aqui para o outro lado Para poder mostrar um pouco aqui das mercadorias aqui para vocês, tá ok? Mas eu quero dar ênfase que a empresa, olha só, ela realmente existe Vocês vão estar comprando aqui, olha só, com a empresa segura e transparente Agora aqui pessoal, olha só, na empresa Auto Impacto É um fornecedor aí, um fabricante que trabalha com a camisa na malha peruana Fio 40.1, tá ok? Aqui é o box, o endereço dele, olha só, fica localizado no setor vermelho Rua J65 e o box 67, tá ok? Aqui é a estrutura que ele tem aqui para atender vocês aqui Olha só, tem muita gente aí comprando aí na data que a gente está gravando esse vídeo Mas vamos saber agora como é que eu faço para chegar aqui no endereço dele Olha só, mostrando aqui, eu arrumei um drone aqui agora, olha Transparência aí, segurança, tá certo gente? Vamos mostrar aqui agora um pouco das peças dele, olha só Ele trabalha aqui com camisa na malha fio 40.1 na malha peruana, tá ok? A empresa é a Auto Impacto, está há mais de 5 anos aí no mercado Trabalhando aí com mercadoria exclusiva Aqui você não vai encontrar em qualquer box aqui no modo do setor não, tá ok gente? Camisa na malha fio 40.1 na malha peruana Também trabalha com bonés aí, olha só Boné com glitter, camisa com glitter, tá certo? São várias opções, daqui a pouco eu vou mostrar um dos modelos aí para vocês Ué, e o valor? É a partir de quanto? Ele trabalha com camisas, olha só A partir de 45 reais, olha só, o pessoal aqui comprando as camisas dele, tá ok? Viu? O rapaz gostou dessa camisa aqui com glitter, tá ok? E a gente mostra aqui um pouco na transparência Os bonés que ele trabalha, são bonés a partir de 50 reais no atacado E as camisas, olha só, são a partir de 45 reais a camisa na malha peruana, tá ok gente? Ele envia via excursões, transportadora, correios Também trabalha com short moletom Short também no tecido microfibra de poliamida E os shorts ficam a partir de 45 reais no atacado, tá ok? Bonés também ficam a partir de 45 reais no atacado E as camisas são no valor também a partir de 45 reais no atacado Aqui eu vou mostrar outros modelos para vocês Olha só, faça os pedidos aí, faça como esses rapazes aqui Olha só, venha comprar aqui, tá ok? Olha só, o boné com glitter aí, tá ok? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês estarem dando uma olhada Bem direitinho, né? Olha só, a mercadoria exclusiva que ele trabalha E tem, né? Oferecer aí para vocês, tá ok? Os bonés são a partir de 50 reais, olha só, no atacado, tá ok gente? Se não está comprando a mercadoria aqui original Com ótimo preço aí para você estar revendendo Aqui também, olha só, ele também trabalha com acessórios, tá ok? Olha só, pulseiras, pulseira em couro, foleados, tá ok? Polares, olha só São vários modelos diferenciados aí, né? Que podem estar agregando valor aí na hora de você vender aí a sua mercadoria, tá ok gente? Olha só, viu? Faça os pedidos aí que ele manda aí para todo o Brasil Através de excursões, transportadora, correios, gend logo Deixa eu mostrar essa outra camisa aqui da Lacoste, olha só Você que estava procurando aí fornecedores de camisas réplicas aí Na malha fio 40.1 Vai estar encontrando aqui agora com a empresa Auto Impacto Que está há mais de 5 anos aí no mercado trabalhando com esse segmento Que é camisas na malha peruana fio 40.1 Que é um dos melhores tecidos de camisa que existe no mundo, né? E você vai estar comprando aqui, olha só, diretamente da fábrica, tá ok? Tem um rapaz aqui que está provando aqui as camisas Vamos aqui para o outro lado para olhar aqui um pouco da mercadoria deles Olha só, deixa eu mostrar essa daqui bem direitinho agora Ele também trabalha com um boné sem glitter, tá ok? Olha só Tem para todos os gostos aí, tá ok? Fica localizado na rua J65 E daqui ele envia para o atacado no Braz Envia aí para o atacado em Goiânia Envia aí também para o Centro Fashion Atacado em Fortaleza, no Ceará Tudo aí através de inscrições, transportadora, correio, jandilogue E esse modelo aqui, olha só Das camisas ficam a partir de R$45 Ele também trabalha com calças No tecido microfibra Que fica a partir de R$50 no atacado Então o que é as calças? São calças bem acessíveis Também trabalham com acessórios, olha só Mostrando aqui, deixa eu arrumar o foco Com acessórios aqui, olha só Por ser em couro, tá certo gente? Por ser em couro, não é sintética Pedido no mínimo aí, 10 peças Ele envia através de inscrições, transportadora, correios, jandilogue Mercado Pago, Mercado Livre, Shopee, Magalú Envia para todo o Brasil aí, tá ok? Através dessas formas de entrega Olha só, e aqui é o box aí do nosso amigo aí, viu? Trabalha aí com a camisa na malha peruana Aí, fio 40.1, tá ok? Aqui eu estou mostrando um pouco da parte do atendimento aqui Olha só, muita gente aí comprando aí com ele, tá ok? E vocês podem estar comprando aí, gente E aí, ele trabalha aí com ótimas camisas aí Olha só, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais aí da camisa Deixa eu mostrar aqui um pouco aqui do atendimento aí Muita gente pergunta Mostra aí quem fica por trás do atendimento, né? Que eu quero conhecer, né? A empresa, quero conhecer o dono Olha só, esse rapaz aqui é o que fica na parte do atendimento, viu? E aqui tem uns clientes aí comprando aí com ele, tá ok? Pode estar comprando aí Que a empresa dele é a empresa séria, né? Tem vídeo aí no canal A gente vai estar deixando linkado aí pra você estar acompanhando, né? As tendências aí da mercadoria dele E ele trabalha aí, olha só Com a camisa na malha peruana Fio 40.1 Diretamente do Peru, né? Que é a mercadoria importada aí, viu gente? Preços acessíveis Já chegou outra menina aí que veio comprar aqui com ele Esse rapaz de barbuda aí que fica na parte do atendimento Que a gente mostra aqui, olha só Um pouco aí na transparência Deixa eu vir pra aqui assim Mas aqui assim tá fechado Olha só, também tem a camisa com glitter Fica a partir de 45 reais E lembrando, né? Que você não vai encontrar Camisas na malha peruana em qualquer boxe Você vai encontrar na rua J Box 65, tá ok, gente? Tecido na malha peruana original Direto do Peru É coisa boa Também trabalha com acessórios Preços aí acessíveis Preços competitivos Que dá pra você revender Ele também trabalha aí, olha só, com bonés Com glitter, tá ok? Faça os pedidos aí que ele manda pra todo o Brasil Telefone aí pra contato da empresa É o DDD 81 982 28 7153 É, o nome da empresa é Auto Impacto, tá ok? Lembrando aí que a gente vai estar deixando aí o link aí na descrição deste vídeo Pra vocês estarem comprando aí diretamente com a empresa Telefone pra contato DDD 81 982 28 7153 Deu aquela pausada, anotou aí o telefone Tirou o print Vem comigo agora que eu vou mostrar um pouco mais a mercadoria deles Olha só, estamos aqui diretamente das feiras de Pernambuco Mostrando aí pra vocês a empresa Auto Impacto Que está há mais de 5 anos aí trabalhando aí com esse segmento Que é camisas na malha peruana, fio 40.1, tá ok? Faça os seus pedidos aí que você vai receber a sua mercadoria no seu endereço No conforto da sua casa Se você não puder vir aqui, né, por questões logísticas Não se preocupe porque eles enviam, olha só Eles enviam através de excursões transportadoras, olha só Sua mercadoria vai assim, no pacotinho, tá ok? Você que é atacadista Faça os seus pedidos aí E você vai comprar, olha só, mercadoria Deixa eu só arrumar um foco aqui, ó Ah, cadê? Agora, olha só, alto luxo, tá ok? Mercadoria top, gente Prêmio mesmo, olha Tem um elastano aqui, olha, estica, ó Deixa eu só arrumar o foco aqui direito Agora, olha só, ó Ela estica, ó, viu? Se adapta ao corpo, tá ok? Camisas com elastano No tecido, na malha peruana Fio 40.1, tá ok? Faça os seus pedidos aí Que você vai comprar diretamente aí com o fabricante Um preço acessível e um preço competitivo, tá ok? Olha só E lembrando, né, que quando você vê esse vídeo aí Pode ser que alguma dessas peças aí já tenha acabado Mas não se preocupe porque ele vai estar mandando aí pra vocês O catálogo da mercadoria que eles vão ter disponível, pronta entrega, tá ok? Então você que estava procurando fornecedor de camisas réplicas Camisas na malha peruana Fio 40.1, você vai encontrar aqui uma empresa Alto Impacto Que está há mais de 5 anos aí no mercado, né? Trabalhando com esse segmento, olha só Camisas glitter Moda balada Pra todas as ocasiões Olha só, camisas diferenciadas, viu gente? Faça os seus pedidos aí Que você vai estar comprando a sua mercadoria diretamente aí do fabricante Olha só, lembrando aí Que a sua mercadoria, olha só Essa camisa da Alacocha, que coisa mais linda A partir de R$45,00, viu gente? No atacado Aí a sua mercadoria, olha só Kit peruano Vai com a etiquetinha aqui, ó Viu? Códigozinho aqui de barro Olha só, bem direitinho A etiquetinha aqui Viu? Olha, tagueamento, viu? Tem toda essa preocupação, olha só Mercadoria importada Diretamente aí do fabricante aqui Do Moda Centro Santafruz de Capibarim, viu? Faça os pedidos aí Que você vai receber a sua mercadoria no conforto da sua casa Olha só Também trabalha aí com pulseiras aí, viu? Braceletes Olha só Tem o martelo do Thor, tá ok, gente? São a partir de R$25,00 os acessórios, tá ok? Olha só Mercadoria top aí Prêmio, né? Mercadoria premium mesmo De primeira qualidade Olha essa camisa da Emporio Armani Black Toda top, viu? Os bonés aqui com glitter Wellington, eu quero ver as cores dos bonés com glitter, olha só A partir de R$50,00 Boné com glitter No tecido aí, na malha peruana Fio 40.1, tá ok? Ok, gente? Faça os pedidos aí Que você vai receber a sua mercadoria no conforto aí da sua casa, tá ok? Olha só A gente vai mostrar um pouco mais aí pra vocês, né? Do atendimento deles aí Que vocês vão acompanhar agora Telefone pra contato Link aí na descrição deste vídeo Mas eu vou estar deixando aqui também agora, olha só É o DDD 81-982-28-7153 O nome da empresa é Auto Impacto E a gente fez um vídeo aí antes deles também, né? A gente vai estar deixando linkado aí Pra vocês estarem acompanhando o outro vídeo aí também, tá ok? No final deste vídeo, tá ok? A gente finaliza por aqui na empresa Auto Impacto Faça seus pedidos aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau